Os deputados estaduais protocolaram na Comissão de Assuntos Econômicos um total de 101 emendas parlamentares impositivas à LOA, o Projeto de Lei Orçamentária Anual. O documento projeta receitas e despesas para o exercício financeiro do governo de 2020 e está estimado em 18,9 bilhões de reais. Até o momento, não há nenhuma emenda coletiva ao orçamento. Os deputados ainda vão ter até o dia 28 deste mês para apresentar. Após o prazo de apresentação, a Comissão de Assuntos Econômicos vai promover uma reunião interna com os parlamentares para deliberar sobre todas as emendas. Do valor total do orçamento para o ano que vem, 7,8 bilhões devem ser destinados para as áreas de educação, saúde e segurança. Da receita corrente líquida estimada em 13,9 bilhões, as emendas impositivas dos deputados vão poder direcionar um total de 167,8 milhões de reais, correspondente a 1,2%. E isso representa um total de 6,9 milhões em emendas para cada deputado. O relator da matéria vai ter até o dia 9 de dezembro para apresentar o parecer e a Assembleia tem até o dia 19 de dezembro para votar o projeto, de acordo com o presidente da Casa, deputado Josué Neto.